O mercado da TV por assinatura sempre foi muito segmentado e muito voltado para um nicho muito específico durante muitos anos, que ele era especialmente voltado para as classes A e B, quem realmente tinha o poder aquisitivo de adquirir um pacote de TV por assinatura. A partir de 2010, teve um boom de crescimento nesse segmento da TV por assinatura. Então, entre 2010 e 2014, porque a gente trabalha com números fechados, a gente ainda não tem 2015, a TV por assinatura dobrou o número de assinantes que ela tinha anteriormente. Então, em 2010, a gente tinha mais ou menos 8,9 milhões de assinantes e em 2014 a gente já tinha 19 milhões. Então, realmente foi um crescimento muito relevante e muito grande. Esse crescimento da TV por assinatura, que hoje alcança 68,6 milhões de indivíduos no Brasil, ela se deveu muito à inserção da classe média, da classe C, devido ao momento econômico que a gente passou durante esse período, onde teve uma ascensão e a classe C se viu com poder aquisitivo melhor, e daí passou a consumir também a TV por assinatura e ter como uma opção de informação e de entretenimento. E aí que muda um pouco esse cenário que até então a gente trabalhava. O que que acontece? Apesar desse número, que é um número bastante relevante, que são 68 milhões de pessoas, isso ainda representa só 30% dos lares no Brasil. Então, se vocês considerarem o Brasil, que é um país de um tamanho continental, então já dá para perceber o potencial que esse mercado tem de crescimento, ao contrário do que já acontece em outros países do mundo. Nos próprios Estados Unidos, por exemplo, onde a pay TV está 100% de inserida nos lares, ela tem uma disputa entre canais por aqueles que, enfim, apresentam uma melhor programação, tem uma competitividade, mas não tem muito para onde crescer. Se mesmo na América Latina, por exemplo, a Argentina já é um mercado muito mais maduro da TV por assinatura, onde ela está inserida em 90% dos lares. Então, não tem tanto onde crescer como o Brasil, além do que, também, como eu digo, as proporções dos países são muito diferentes em número de pessoas, em número populacional. Se o Brasil passa a ser um mercado extremamente importante no âmbito internacional de investimento. E aí, também, frente a um novo desafio, porque, até então, toda a programação era feita fora do país, nos Estados Unidos. E, a partir do momento que esse mercado se torna muito mais competitivo, há de se entender melhor quem é esse público que está entrando agora na TV por assinatura, quais são os hábitos de consumo desse novo público, como é que a gente atinge, como é que a gente faz os nossos canais crescerem, indo na direção desse novo público, sem perder a relevância. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho